Cuidado com o evangelho de hoje, ele pode ser muito mal interpretado, porque é aquela metáfora famosa na qual um senhor preparou uma festa, os convidados não puderam ir, não quiseram ir, e em certo momento nosso senhor diz que ele mandou trazer todo mundo maus e bons. Significa que qualquer um vai para o céu? Eu não preciso fazer esforço, porque no banquete irá qualquer um, tenha a religião que quiser, tenha o credo que quiser, tenha a moral que quiser. É isso que diz o evangelho? Cuidado, porque talvez você já tenha ouvido isso. Há um detalhe nesse evangelho que dá toda a luz, e é a partir dele que tudo deve ser interpretado. Nós vemos que de fato nosso senhor mandou chamar maus e bons. Isso é literal, porque para o reino dele, ele não convida só quem era bom. Há os casos maravilhosos das conversões. Talvez você seja um desses. Será que você não é um desses casos que passou por vales e montes, que atravessou abismos, que passou por situações horríveis, e depois a graça de Deus lhe colheu e lhe trouxe para junto de si. Talvez você possa ser daqueles que sempre foram formados na fé católica, cresceram numa família preservada, seguiram o caminho da fé, depois constituíram uma família e procuram educar os filhos na lei de Deus. Que maravilha se for assim. Um caso ou outro, estamos no mesmo banquete. Mas para entrar no céu isso não basta, porque em certo momento na festa, segundo a parábola de nosso senhor no evangelho de hoje, o patrão olha uma pessoa que não estava vestida adequadamente e pergunta, como entraste aqui sem o traje de festa? O homem foi convidado do jeito que estava, mas para entrar, ele tem que ter o traje adequado. Então, para entrar no céu, depois de um convite, a gente precisa lavar nossa alma. Colocar o traje verdadeiro. Que traje é esse para entrar no céu? Será o traje da virtude imaculada? Não, porque como nós dissemos, há o caso das conversões. Será o traje do martírio que dá o sangue? Não. Tem crianças que morrem batizadas, joveníssimas, no berço e vão para o céu. Que traje é esse que deve caracterizar um filho de Deus, desde que é batizado até o último austo, se morrer com 130 anos, se alguém chegasse até lá. Esse traje se chama inocência. É o traje da inocência. É o traje que olha tudo pelo lado da fé maravilhoso. A inocência que não deixa ninguém bobo. Pelo contrário, deixa a pessoa com a verdadeira visão das coisas. A inocência que é séria. A inocência que sabe vigiar. A inocência que sabe desconfiar quando é necessário. Mas a inocência que sente a Deus. Aquela inocência que quer agradar o Senhor e que sempre põe o traje verdadeiro na hora da festa para a qual Nosso Senhor nos convidou. Vamos pedir essa graça. Se o nosso traje está rasgado. Se o nosso traje está manchado. Se o nosso traje está sujo pelo pecado. Que Nossa Senhora tenha bondade. Como uma mãe cuida de um filhinho pequeno. Que ela nos limpe. Que ela nos troque a roupa. E nos coloque hoje o traje da inocência. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se essa liturgia lhe pode ser de alguma utilidade para a vida espiritual. Deixe seu like. E compartilhe porque pode fazer bem alguém também. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar as notificações. Para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.